Acidente grave envolvendo um carro e uma motocicleta. O piloto foi derrubado após atingir em cheio a porta de outro veículo. Isso foi na cidade de Santa Bárbara do Leste, no Vale do Rio Doce. Tudo foi gravado pela câmera de uma loja. O equipamento direcionado para a rua revela a dinâmica do acidente. Ao estacionar, o condutor da picape abre a porta e aguarda essa outra moto passar. O trânsito é bastante movimentado. A desatenção pode ter provocado a batida. O motociclista saiu rolando pelo calçamento e quase foi atingido pelo carro de cor escura mais à frente. Várias pessoas saíram correndo para ver o que provocou o barulho. Outro piloto chega de moto para socorrer o colega. O grupo de resgate de Santa Bárbara do Leste prestou socorro à vítima, que apresentava escoriações pelo corpo e a suspeita de fratura no braço esquerdo. Ele foi encaminhado a um hospital da cidade vizinha de Caratinga. O motociclista não teve ferimentos, apenas danos materiais. A sinalização na Avenida Geraldo Magela preocupa e muito os comerciantes da região.